Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t É putaria pra mulher, putaria pra nadinha Invita a puta pistola em carro e cê tá molhadinha Vem, vem, piranha, não me leve a mal Que hoje eu tô de bicho, que hoje eu tô de bicho Ô mulher, ô mulher, voando, voando o pau do madrinho Senta no pau de gordinho, voando o pau do madrinho Senta no pau, senta no pau, senta no pau de gordinho Senta por, senta por, senta por, senta e me relaxa, relaxa por, senta na pica Passa o pau na chota dela, passa o pau na chota dela Sai pau, você tá vendo? Tá doendo? Tá doendo? Tá doendo? Ô mulher, você é pra fudida, vai sair, tá doendo Se tu quer comprar uma foda, pra fud, pra fud é gostoso Tu liga 60, 60 se não conseguir, 60 de novo Tu liga 60, 60 se não conseguir, 60 de novo